Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Amém! É vici, é vici, é vici, eu Ai, 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 ai É vici, é vici, eu Se faça Te açaí, se açaí, o sangue Sim, eu vou dizer que é um Compa, compa, compa Tiens, sentem-me aqui Doutes eus Tiens, sentem-me aqui Mas eu preferi César eus Saço-me César eus Ampanel ou des fiatzelakai Des fiatzelakai Toutes eus Tiens, sentem-me aqui Amém. Se tuz um fia, te vunu, Pou neve de apora isi ambi o, Pasco tia san, um mim du fia, Num fia ne ta isi, E num fia ne kotem sotia, Ano me zo mi, Du tese, um mim ki no kala soya, Kalka sua koto gobe no kaila, Kalka sua koto ye no kala soya, Su ima iti mim jantia sa, Su fia, Da iti mim jantia sa, Kuni lakai pa mou segwe, Ni lakai se lakai, Si ni ma izi, Kalka sua koto ye no kala, Kalka sua koto ye no kala, Amém, pé de amor Amém, pé de papil Amém, tá sabo e fã Chalabra!